Só mais um pouquinho pra gente. Demora não, pô. Caralho. 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 Caralho! Caralho até remote. Caralho até bout queira galho. Aqui! Aqui, mano! Esse barulho tá muito sujo! Pega por ali, porra! Eu não quero morrer, não! Ai, caralho! Não vai! Caralho, manhacu! Vem aqui, caralho! Vem aqui, porra! Vem pro posto! Vem aqui, porra! Desculpa! Desculpa o caralho! Aperta mais! Vem aqui, porra! 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 Pega por aí, porra! Calma, ônibus! Calma, ônibus! Passa o meu pé! Salva Berenice! Calma, ônibus! Calma, ônibus! Calma, ônibus! Calma, ônibus! Obrigado.